E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô beleza, graças a Deus. Fazendo esse vidinho aqui, ó. Vou acender a luz aqui pra vocês verem. A água tá clara, só tá um pouquinho turvinha. Os peixinhos tá aí, ó. Tem que colocar um substrato ainda no aquário. Então, os lambarezinhos aqui. Traíram ela com a barriga cheia. Pirarara tá monstro ali. Tá vindo aqui, ó. Pirarara, ó. Ó. Aqui. Mais um tanto ali. Ele ali é um jundiara. Pintado falsinho. Ele é a cachapira. Cada vez mais grande. Ela começou a comer alimento vivo agora, porque ela não tava comendo. O jundiara, rapaziada, não pega alimento vivo. Não pega os lambari. Não sei porquê. Só ração. Mas graças a Deus. Tambaqui tá aqui. Geofagos. Ó, acende a luz, ó. Já destaca bastante a coloração dele. E a tilapinha. E a tilapinha. A tilapinha tá aqui também. Tô com sete peixes, por enquanto. Mas de fundo, eu vou deixar mesmo a cachapira, que tá ali. A pirarara. Eu acho que eu vou deixar essa traíra. Até eu arrumar um traíra ao amazônico, real. Aí eu tenho um pintado real. Ele tá aqui. Não dá pra ver direito. Dá pra ver ele assim, mas não tão bem. Ele tá aqui. Que aí eu vou tirar esse jundiara. Quando o pintado crescer, eu vou colocar o pintado real aqui. E vai chegar mais um peixe de fundo aí, rapaziada. Mais um bagre. Deixa aí no comentário. Qual peixe que vocês acham que vai tá chegando aqui pra mim. Nesses próximos quinze dias aí. Beleza? Então, a água tá top. Não vou falar pra você que a água tá... Cristalina demais, porque não tá. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Aqui eu já fiz uma sinfonagem aqui. Mas não adianta. Enquanto eu não colocar o Wave Maker. Uma de cada lado não vai melhorar isso daí. E o substrato também. Vou ter que colocar um substrato aí. Uma 40 top. Eu tirei aqui, ó. O reator de purígio. Tá fazendo a regeneração. Troquei o perlão ontem, ó. Já tá... Bem... Saturadinho aqui em cima. É assim mesmo. Aqui eu pus mais perlão. Aí aqui, rapaziada. Eu troquei. Aqui tava... Nesse compartimento aqui, ó. Onde tá o pintado. Aqui. Tava tudo essas mídias. Aí aqui eu vou colocar... Carvão ativado. Colocar uns 10 quilos de carvão ativado aqui. Tem dois ali. Colocar mais uns 8 quilos. E aqui... Quando eu for... Fazer uma mudança aí. Eu vou fazer mais pra frente. O aquário vai tá desativado. Eu vou colocar uma... Uma... Um pedaço de vidro aqui, ó. Pra cair água aqui. Porque eu vou colocar mais uma gradinha aí. Igual eu fiz aqui, ó. Coloquei a gradinha em cima das mídias mesmo. E vou colocar perlão fino aqui também. Perlão mais fino. Acho que número 1 ou número 2. Igual aqui, ó. Vou colar uma... Um filete de vidro. Um pouquinho maior que esse. Vai vir mais ou menos até aqui, ó. Esse filete. Bem grandinho. Eu vou tá deixando com 3 camadas de perlão. Tem um Oscar ali. É um... Um bumblebee misturado. Tá ali. Não passei... Já passei ele pra cima. Só que tirei porque... Tava apanhando demais da tilápia. Então eu tive que tirar pra não morrer. E aí tá os brutos. Pirarara peguei. Como vocês sabem, já falei várias vezes. Com 5 centímetros. Se bobear. Já bateu os 30 aí já. Tá top. Peixe que eu gosto muito. Peixe de couro eu gosto muito. Aqui, ó. A caixapira, ó. É, rapaziada, a água não tá... Turva, não tá muito suja. Tá top. Só tá faltando o mesmo substrato aqui. Aí vai ficar melhor ainda. Aqui, ó. Danadinha aí, ó. Aqui, rapaziada. Tá vindo aqui, ó. Aí. Tá vindo quase na metade do aquário já. Deixa eu vocês olharem daqui, ó. Vocês conseguem ver o sofá ali? O sofá ali, ó. Mas a água ainda tem que ficar um pouco mais cristalina. Já tá um pouquinho turvinha ainda. Mas tá ficando top. É aí que vai chegar um produto pra mim aí. Da Power Fert. Eu já encomendei. Vai chegar uma ração de fundo também. Porque o bichão aqui tá com fome. Esse jundiara aqui. Aí eu vou tentar acostumar a tilápia. A tilápia não. A pirarara na ração. E acostumar aqui, ó. Na caixapira na ração. Essa traíra aqui. Dificilmente eu vou conseguir acostumá-la na ração. Mas ela já tava pegando ração. Aí eu coloquei os lambari aí. Porque... Nem todos pegavam ração. Então eu acho que ela... Parou um pouco de comer ração. Mas... Rapidinho eu faço ela acostumar na ração. Os lambarizinhos tá aí. Tinha comprado 100. Já tá acabando. Agora lambari vou comprar só ano que vem. Ah, acabou esses aqui. Daqui dois dias. Beleza? Ano que vem eu compro. Deixar os peixes fazer uma dietinha. De levinho. Traíra gosta de ficar aqui. Porque sempre quando ela vem aqui eu alimento eles. Mas hoje é só pra fazer um vídeo mesmo. Aí, ó. Tambaqui, rapaziada. Tem um vídeo aí no canal aí. Que eu comprei 10 tambaqui. Ele era pequenininho. Tinha 4 centímetros. O cara fez a... Acho que é 2 reais pra mim cada um. Pra não ficar cheio de tambaqui. Acabei dando uns tambaqui pra uns colegas meus. E fiquei só com um só. Tinha pegado duas cachapeiras. Aí acabei trocando uma. Que era a maior zona que tinha. Por um Oscar. Depois eu vendi o Oscar. Aí eu tô só com esses 7 peixes aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um correndo atrás do outro ali. Mas a fauna que eu quero é uma pirarara de fundo. Uma traíra. Uma cachapira. Um pintado real. Que é o que tá ali. E outro bagre. Que é o que vai chegar pra mim aí. Dentro desses próximos 15 dias. Eu não fiz o pedido. Tô esperando a resposta de um fornecedor. Amanhã. Mas dando certo. Eu já vou pegar ele. E de meia água. Vou tá deixando esses geofagos mesmo. Que eu gostei. Ela é uma fêmea. A tilapia talvez futuramente eu tiro ela. Vou deixar o tambaqui. Até ele crescer mais um pouquinho. E eu pretendo colocar uns outros peixes aí. Só que por enquanto eu não faço ideia de qual peixe que eu coloco. Se vocês puderem deixar aí nos comentários. Eu agradeço. E rapaziada. Tem esse aquarinho aqui. Que por enquanto tá desativado ainda. Esperando o amigo meu fazer a base. Mas provavelmente que eu reativo ele. Só quando eu fizer a mudança. Porque eu tô com os planos de mudar. E pra uma casa minha mesmo. Por isso que eu não coloquei substrato ainda aqui no aquário. Que não compensa colocar substrato. Pra depois ser um trabalhão de tirar tudo. Então eu já deixei assim. Aí quando eu mudar. Eu passo os peixes pra cá. Depois levo esse aquário. Aí eu coloco substrato. Tu põe a água. Tudo certinho. De novo. Sabe? Não vou tá resetando ele. Porque eu vou levar a água. Tentar colocar em algum lugar pra tá levando. E agora eu vou fazer. Dar mais uma sinfonada aqui ó. Que os peixes ficam vindo aqui. Ficam remexendo tudo. Então o vídeo de hoje é esse. É mais pra. Mostrar aí. O aquário. Como é que tá. Mostrar os peixes também. Que tá top. Se eu vim aqui de lado galera. Dá pra ver lá do outro lado. Tranquilamente. Eu vou dar uma limpada aqui agora. Uma sucionada. E ali do outro lado também. Porque tá precisando. Essa semana eu acho que chega os produtos da Power Fert. Que eu comprei. É o Bio Start. O Bio Bacter. E eu comprei um que tá chegando lá do Rio de Janeiro. Que é o Power Guard. E comprei uma ração também. Aí eu vou investir agora no Carvão Ativado. Pra colocar ali. Tirar cheiro. Essas coisas. Deixar água mais cristalina ainda. E ano que vem. Eu invisto em peixes. Novos. Que esses aqui tá. Tá ficando top. Não vou fazer uma super lotação não. Acho que de meia água. Vou deixar uns 3, 4. No máximo 5 peixes aí. Talvez eu deixe no máximo uns. 15 peixes é muito. Quando começar a crescer os Bragre. De fundo eu vou ter que tá tirando. Então acho que eu vou deixar no máximo aí. Uns 10 peixes. 5 peixes de fundo. E uns 5 peixes de meia água. Por aí. Rapaziada. O vídeo de hoje é esse. Se vocês puderem aí curtir. Compartilhar. O YouTube tá divulgando o vídeo pra mais pessoas. Pra tá ajudando. O canal aí tá crescendo também. Eu agradeço. E eu coloquei o nome do canal de Brasil Fish. Mas eu tava olhando ali no Instagram. Já tem nomes. Já tem canal com esse nome. Aqui no YouTube também. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome. Pra tá colocando no canal. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou tá olhando todos. Beleza? É nóis rapaziada. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.